Eu vou tirar a capa do merda, ela é moda! Ai pera, antes de começar o vídeo eu tenho que tirar uma selfie, né? Ai tá lindo! Vou tirar três. Vamos entrar, vamos entrar... Ah, já tá. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje eu estou aqui com mais um vídeo para vocês. E o vídeo de hoje é muito especial. Porque hoje eu estou aqui para gravar mais um tag... Porque hoje eu estou aqui para gravar mais um vídeo de... Bom, para quem não sabe, eu adoro muito esta série. É tipo a melhor série do mundo. E eu já tenho alguns vídeos aqui no canal sobre Miraculous Ladybug. Tenho um teste que eu fiz que deu a Adrien. Eu sou a Adrien, para quem não sabe. E também fiz um vídeo de me disfarçar-se no Ladybug. Ah, e alguns vídeos podem ir à procura no canal. E hoje eu estou aqui para gravar então mais um vídeo de Miraculous Aventuras Ladybug. Hoje eu estou aqui para responder à tag Miraculous Aventuras Ladybug. Que é uma tag sobre a série. Então, eu vou gravar o tag aqui de Miraculous Ladybug. Eu encontrei o tag no Instagram. Numa conta chamada Miraculous underscore... O tracinho no fim é underscore, eu acho que é. Miraculous underscore Ladybug 2003. Vai estar aqui escrito para vocês irem ao Instagram ver. Se também quiserem fazer esta tag. A tag está em inglês, mas eu vou tentar traduzir agora aqui no momento. Neste vídeo, o que é que eu estou a fazer? Então é isso. E sem mais demora, vamos lá. Bom, então vou já. Eu estou muito ansiosa porque eu adoro muito esta série. Pergunta número 1. Como é que tu conheceste Miraculous Ladybug? Bom, é uma longa história. Não é bem longa, mas eu vou explicar aqui. Assim, aqui em Portugal, Miraculous Ladybug dá na Disney. E eu sempre vi muito o canal da Disney. E estava sempre a dar anúncios da série. Sempre, sempre, sempre. Só que era assim, não me senti atraída pela série quando vi os anúncios. Porque os anúncios não representaram bem a série. Já disse série 300 vezes, mas a gente está... Olha, olha a franja mais linda do mundo, olha. Porque os anúncios não estavam a representar bem o que a série é. A série é muito mais profunda do que estava a baixar nos anúncios. Eu até não estava a ver muito interesse naquela série. Série outra vez. Só que depois, no dia em que estreou, eu estava lanchando. Estava fazendo zapping na televisão. E por acaso, estava exatamente naquele momento de estrear a série em Portugal. Eu até disse, deixem lá ver o que é que é isto. Não se calam com esta série. Dizem que é muito boa, mas os anúncios não mostram nada interessante. Deixem lá ver o que é isso. Foi aí que eu vi o primeiro episódio tempestual e foi amor à primeira vista. E agora Miraculous Ladybug é a minha vida. E eu adoro muito essa série. Para quem não é Miraculous, aqui dos meus seguidores não percebe o sofrimento. O nosso sofrimento. Que foi este mais de um ano sem um episódio de novo. E agora estreou a segunda temporada e era a melhor felicidade que nos podiam dar. Bom, continuando, senão o vídeo fica 3 horas. Herói favorito. Óbvio que é Ladybug. Agora, eu vou dizer que este vídeo aqui vai conter spoilers da segunda temporada. Portanto, se vocês, Miraculous, que estão a ver aqui o vídeo, eu vou dizer que há alguns spoilers da segunda temporada. Por isso, se vocês não querem spoilers, saiam do... Não é preciso saírem do vídeo, tá? Passem um pouco para a frente. Bom, na primeira temporada só há 3 heróis. Na verdade, há 2 heróis e um vilão. Que é a Ladybug, o Gato Noir e o Falcon Traça, que é o vilão. Sim, se for para dizer da primeira temporada, óbvio que é a Ladybug. Eu também gosto muito do Gato Noir, mas a Ladybug é a Ladybug. Mas, agora na segunda temporada vão aparecer muitos heróis novos. Assim, eu ainda não vi, ainda não há nenhum episódio com esses 3 heróis novos. Mas eu acho que vou gostar muito da Volpina. Porque eu gosto muito, muito da Alya. Por isso, eu acho que vou gostar muito da Volpina. Portanto, se for para dizer um herói favorito da primeira temporada, diga Ladybug. Mas se for da segunda temporada, provavelmente vai ser a Volpina. Vilão favorito! Então, eu adoro muitos vilões. É a Tempestuosa. Eu gosto muito da Tempestuosa. Eu gosto muito do episódio da Tempestuosa, que é logo o primeiro. Portanto, acho que a minha vilão favorita é a Tempestuosa. Apesar de eu também ter gostado muito da Audio Matrix, agora já da segunda temporada. E qual é que foi? Ah, também gostei da Reposte. Já são coisas da segunda temporada. Mas, de todas, o meu favorito é a Tempestuosa. Vilão que menos gosto? Epá, não sei. Há muitos vilões que eu não gosto. Talvez o vilão que eu menos gosto seja a Antibug. Eu não gostei muito da Antibug. Gostei do episódio, eu gosto de todos os episódios. Mas a Antibug eu não gosto. Eu não gosto da Chloe. Por isso, eu não gostei da Antibug. Porque ela era uma cópia barata da Ladybug. Favorite ship. Casal favorito. Bom, vamos começar aqui com a polémica. Assim, os casais... A série da Ladybug, ela é muito boa porque ela tem várias partes para gostar. Nós podemos gostar da parte daquilo sendo em Paris, que é em França. A Ladybug é muito forte e ela representa as meninas do mundo, não é? Eu gosto muito também dessa parte da série que mostra que as meninas são capazes de tudo. E que conseguimos ser heroínas e conseguimos fazer o que quisermos. Gosto muito dessa parte também. Depois também há a parte do mistério. E depois também há aquela parte do romance, não é? Que é os casais. Essa é uma das melhores partes. Que é o Adrián gosta da Ladybug. E a Ladybug gosta do Adrián. E a Marinette gosta do Adrián. Só que a série é que percebe. Isso foi para decidir um ship favorito desses todos. Assim, há quatro principais, não é? Na primeira temporada eu gostava muito do Lady Noir. Achava que era o mais giro. Só que agora na segunda temporada nós temos visto um avanço no Adriánette. Por isso os meus ships favoritos agora é a Adriánette e a Lady Noir. Ship menos favorito. Ou seja, o ship que eu menos gosto. Óbvio que são aqueles ships que fazem do Adrián com a Lila. Da Chloe com a Adrián. Eu não gosto desses, tá? Desculpem para quem gosta. Eu respeito com todo o meu respeito. Mas eu não gosto. Eu não gosto. Eu não consigo ver fanartes de Lila Adrián e Chloe Adrián. Eu não... Pois. Está aqui uma pergunta que diz. Tu acreditas que o Gabriel Agreste é o Hawk Moth? O Falcon Traça? Bom... Este tag foi feito antes da estreia da segunda temporada. E para quem não sabe, o primeiro episódio... O primeiro episódio é verdade. Eu esqueci de me dizer. Como é que eu me esqueci? Como é que eu esqueci? O meu episódio favorito é o Colecionador. Assim... Já se sabe que ele é o Falcon Traça. Mas para confessar. Antes... Antes de estrear o Colecionador. Eu não achava que era ele. Eu achava, mas achava que ia ser outro personagem. Eu pensava que ia ser o cubo dele. Dá aqui a fotografia dele. Eu pensava que era ele. E fiquei muito chocada e um pouco desiludida quando descobri que era o Gabriel Agreste. Mas acho que assim a história até fica mais interessante, não é? Porque assim o Gabriel Agreste... É... O Gabriel Agreste é mau. E assim ele vai... Está o filho, o Adrián, a lutar contra o próprio pai. Acho essa parte da história interessante. Depois... Esperanças para a Temporada 2. Bom... Eu acho que a Temporada 2 está sendo muito boa. Muito boa mesmo. Está muito melhor do que a Temporada 1. A Temporada 1 já era muito boa. Mas a Temporada 2 está incrível em termos de história e de música. Os gráficos estão muito melhores. Por isso assim... Dos seis episódios que já estrearam estão incríveis. E eu acho que o resto vai ser muito melhor. Kwame Favorito! Eu gosto muito do Plague. Eu gosto muito do Plague. Ele é bem fofinho. Mas... O meu Kwame Favorito é a Tiki. A Tiki é tão boa pessoa. Tão boa Kwame. Ela está sempre para ajudar a Marinette. Por isso sim... O meu Kwame Favorito é a Tiki. Mas gosto muito do Plague também. Hum... Descreve a série numa frase completamente perfeita. Foi isso. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de deixar o seu like em baixo. Se inscrevam no canal. E se quiserem mais vídeos de Miraculous. Deixem aí nos comentários. Olhem só o meu fundo. Eu vou mostrar o meu fundo. Olhem só o meu fundo. Que coisa tão linda! É Ladybug e o gato no ar. No pôr do sol ao pé da Torre Eiffel. É lindo. É raio a Torre. Então... Tchau! Tchau!